Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim falar da minha terceira semana do projeto Emagrecendo com a Dieta Detox Ai, com muita dor no coração! Porque assim, essa semana eu não fiz dieta Então essa semana eu comi milho, comi pamonha, comi suco de milho, comi bolo de milho cremoso Ai, que delícia! Mas não me copiem essa semana aí meninas E por isso eu não emagreci, mas eu não fiz dieta essa semana Então eu queria só passar essa informação pra vocês Porque depois eu vou falar, ai, não emagreci Ai, mas a dieta então não funciona Não, a dieta funciona, eu é que não funciono Tá meninas? Tá, então pelo menos eu não engordei Então essa semana eu quero ver se eu fecho a boca mesmo, como bem direitinho, bem bonitinho Pra, no próximo vídeo, tá falando pra vocês que eu emagreci um montão, tá bom? Não, pelo menos aí, mais uns meio quilo, pelo menos nessa semana eu pretendo tá eliminando A rotina, eu tô mantendo a mesma que eu passei pra vocês na semana passada Que eu não fiz, né? Então por isso que eu vou manter ela Terminando essa semana que eu tô mantendo essa dieta Eu vou voltar pra primeira rotina Tá, terminando essa semana Eu vou tá fazendo a primeira rotina Pra ver se eu dou uma queimada mais rápido Pra daí eu me animar novamente Tá? Mas aí eu vou passando pra vocês no blog Tudo certinho, o andamento Que rotina que eu tô fazendo Mas semana que vem Espero ter muitas novidades Muitas alegrias pra compartilhar com vocês Tá? Mas não esqueça de ficar comigo Acompanhando então a minha rotina Se você não é inscrita no canal Se inscreve pra não perder nenhuma Na semana aí da minha dieta detox Também eu tô com outros projetos no blog Então se inscreve pra você não perder nenhuma novidade Tá bom, meninas? E por hoje é só Fica aí um super beijo pra vocês E a gente se vê então na próxima semana Pra falar um pouquinho mais da dieta Beijo, meninas E até a próxima